Hoje estamos numa missão de provar o famoso dogão de Osasco. Ixi, só de ouvir falar. Faz mais de um ano que a gente tá morando aqui em São Paulo e a gente ainda não comeu o verdadeiro cachorro-quente paulista. Então eu tô super animada. Vim bater aqui na porta dos meus vizinhos pra ver se eles querem ir junto com a gente ter essa experiência. Que eles já conhecem Osasco, já foram lá gravar várias vezes. Inclusive, se eles não quiserem ir, a gente não vai. É, que a gente meio que tá precisando da carona deles. Oi, gente. Uau, meu casal favorito. Tudo bem? Caralho, essa produção. É? Eu ia fazer um convite aqui pra vocês. Vocês topam ir com a gente lá comer o dogão de Osasco? Eu nunca fui. O que o Vinhais mais gosta é dogão, Vim. Todo dia, é um dogão por fim de semana. Cada fim de semana é dogão. A casa mordida no dogão, você perde 10 anos de vida. Eu já tô sem vida. Eu amo dogão. Mas legal que o Vim já tava pronto, né? Já, tu viu? Nem parecia que vocês tavam gravando lá de fora da porta. É. Acho que eles já ouviram, a gente já tava se preparando. A gente ia pra fogo de chama, a gente vai mudar pro dogão. Isso. Aí sim, eu gostei. Vai comer muito melhor. Sim, total. E gastar bem menos. Estou aqui, ó, com uma nota de 100 reais. É bem difícil, agora é pra comprar 10 dogões. Será? É, pô. Mas não é um quilo? Não é um quilo de dogão? Não, acho que vai ser umas 500 gramas. Uns 500 gramas. Caraca, 10 reais? 10 reais. Então eu vou comprar pra todo mundo. Ih, ela vai pagar pra gerar estourando, Vim. Você vai gastar 100 reais, né? Não. É verdadeira. Nem vou pagar pra vocês, Tumera. Bom que tava tudo gravando. Não, a gente já fez churrasco hoje e a gente que trouxe tudo as carnes, a gente ainda tem que pagar o cachorro quente. Olha, olha, eu já ganho na cara. Oi? Eu já ganho, tu não vai precisar pagar. É, que o Vinhaes, ele falou brincando que ele é fã de cachorro quente, ele é geração saúde. Ele falou que ele não come nada com molho, né? A comida dele tem que ser seca. Ah, tá com a fonte mesmo, né? Tá. Ó, a gente acabou de sair do prédio, tá? Tô colocando o cinto aqui, lembrei agora, coloquei. Coloquem o cinto de segurança. Tá todo mundo de cinto aqui no carro também. E, gente, o... Que isso, Vinhaes? O que que era? Peguei no Flávio, Vinhaes tava vendo o homem. Gente, um rolê de mais ou menos 45 minutos pra gente comer o famoso dogão de Osasco. E olha, eu tô realizando um sonho hoje porque eu queria muito... Ambulas. Queria muito comer dogão com purê de batata. Eu nunca comi cachorro quente com purê. Não, porque lá no Paraná não é comum usar purê de batata. Mas lá usa o franguinho, não usa o franguinho com maionese verde. Usa maionese verde. Eu amo cachorro quente. Eu ia sempre ter uma pracinha lá em Foz, que é a Praça da Bíblia. Inclusive, já falei várias vezes aqui no canal que a gente ia muito lá comer os churros da Praça da Bíblia. E eu ia muito comer também o cachorro quente. Era o cachorro quente da senhorinha. Que era uma senhorinha que vendia lá numa Kombi. Esse cachorro quente na Praça da Bíblia. A gente ia lá toda semana comer. Ia a pé, porque era pertinho de casa. Então a gente sempre tava lá na pracinha da Bíblia. E eu tô animada pra comer. Faz muito tempo que eu não como cachorro quente. Sério. Mor, você lembra qual foi a última vez que eu comi cachorro quente? Foi ali na Oscar Freire, quando a gente foi pegar coisa na Swift. É, mas aí foi um cachorro quente diferente. Era aquele cachorro quente gourmet. Inclusive, ele... Pô, cara do Coreano? É, ele ganhou o prêmio da Veja de melhor cachorro quente de São Paulo. Porque era um cachorro quente que não é salsicha. Ele usa linguiça assada. É aquele cachorro quente gourmet. Gostoso. O cachorro quente dele é fantástico. Muito bom. O pão é ele que faz, a linguiça é ele que faz. A linguiça, se não me engano, de pernil, né? É, era bem gostoso. O queijo é da fazenda X. Só que não me mantou a vontade de comer o cachorro quente daqui de São Paulo. Porque o dele não tinha purê de batata. Eu quero comer o cachorro quente com purê de batata. Vocês não estão me entendendo. Você vai comer inteiro, não? Não, o Gava falou que é gigante, hein? Eu acho que... Eu sou bruta. Eu não posso ser tão bruta assim. Depois da cirurgia, tem que ir com as coisinhas mais de leve. Então, eu acho que eu vou comprar um. Daí, eu divido com o José. Se ele ainda continua com fome, ele pede mais um pra ele. E assim, a gente vai. Chegamos, hein? Chegamos aqui, então, no calcedão de Osasco pra gente comer o famoso hot dog de Osasco. O famoso cachorro quente com muito purê de batata. A gente tá aqui na frente do shopping, ó. Shopping Osasco Plaza. E aqui é tipo uma praça mesmo. Tem bastante lojinha, bastante barraquinha. Tem muita barraquinha de cachorro quente também. Gente, o cachorro quente é verdade. Eu achei que o Gava tava brincando, falando que era R$10 o cachorro quente. Mas é R$10 o cachorro quente duplo, com duas salsichas. E todas as barraquinhas aqui, o preço é meio tabelado, né? R$8 uma salsicha e R$10 duas salsichas no cachorro quente completo. Eu achei o preço bem legal e eu tô ansiosa pra experimentar. A gente deu uma volta aqui no calçadão todo. E a gente parou na moça mais simpática, que foi a única que deu oi pra gente. Boa noite! Aí a gente andou no calçadão inteiro e ficou lembrando dela. Falou, não, vamos lá na... Na Laura. Na Laura. Hot dog da Laura. A gente veio aqui pra experimentar e te pedir o especial, que vem com duas salsichas e custa R$10. Olha ali que legal, ela tá montando ali. Olha o purêzão. Uma finalização. Isso aí. Laura, a gente voltou por causa do seu boa noite, sabia? A gente passou em todas, a gente topou a Laura, tava com mais vontade de fazer uma coisa. Foi verdade mesmo, a gente andou todos. Ela é simpática. E aí, você já pesou isso aqui alguma vez? Não, nunca pusei. Ah, mas deve ter uns 800 gramas aqui, hein? Caramba! E aí, o meu esposo, o Hélio, tá? Aí, o Hélio, o Hélio que é responsável um pouco. É bom, a joga Laura, esse aqui é o melhor que tem aqui. É o melhor que tem. É o melhor que tem. É o mais simpático, com certeza. Com certeza, eu trato bem, né? Vamos provar? Vai lá. Estou ansioso. Deixa lá, meu Deus doido. Oi! Eu vou comer ali com eles. E no prato? Não fez no prato, não? Eu queria fazer com eles. Tem um pratinho aqui, desse tamanho, assim. É o primeiro, a gente ainda vai comer mais dois. Opa! Fazer a turnê do hot dog. A primeira bocada veio só o purê, hein? Tem o molho verde. Caramba! Ô, põe o molho verde pra gente, Laura. Aí, toma, o molho verde. Eu quero dar uma mordida aqui, não, onde tem a salsicha. Esse é meu molho verde. A Ana tentando. É grande, hein, Laura? É, o meu molho verde. Você também tá aí, você só não ama. Obrigado. Posso colocar? Colocar o molhinho verde aqui. Obrigado. Pra dar o gostinho final do hot dog. Isso, com certeza. É, agora que eu vou pegar a salsicha, hein? O molho é o caseiro da casa, ela que faz o molho. Eu que faço. É mesmo? É. Comendo sem vergonha aqui, hein? O purê é muito gostoso. É, caseiro, salada. E aí, José? Pô, muito bom, hein? Gostou? Gostei demais. Eu achei o casal tímido, né? Eles vieram aqui, eles comem as beiradinhas, acaba comendo só purê e pão mesmo. Tem que vir aqui, ó. Peguei a salsicha. Vem aqui, dá uma apertadinha, quase que dá o meio que o prensado, você prensa mesmo. Caramba, agora eu peguei o estilo. Vem salada e tudo, José. Repolho, feliz. Fiz com coisa legal. Olha isso aqui. Agora tu pegou o recheio, ó. Deixa eu te ajudar, meu amigo. Preciso de um, pega um guardanapo só pra mim. Eu pego o guardanapo. Eu vou até as oito e meia, nove horas, como agora tá, acho que até as dez. Caramba. E agora tem bastante movimento, né, Nato? Com certeza. E o movimento melhora pra vocês também aqui? Com certeza. Graças a Deus. Isso aqui é, como eu falo pro meu marido aqui. Quantos anos vocês estão aqui? Vida. Quantos anos, amor? Nossa. 20 anos. 20 anos. Vai fazer 20 anos? 20 anos no mesmo ponto. Caraca. Esse aqui é ignorante no bom sentido, hein? Isso. Caramba. Cara, é pesado, louca. Era pesado. Você coloca o recheio pra casa e fala, pô, não vai perceber o parmesão. Aí tu come, pô, tu sente o parmesãozinho, bom. Isso é muito maneiro, velho. Sabe uma coisa que me chamou a atenção que eu nunca tinha comido em outro hot dog? O repolho. O repolhozinho, né? Repolhozinho, né? Deixa eu ver, dá mais uma mordida aí que acabou. Adorei demais, muito bom. Ana, vem com a sua coquinha zero. Ai, eu só faço meleca porque eu sou bagunceira. Isso, a Aninha dando a mordida bruta. Com o nariz. Eu gosto de uma salsichinha no cachorro quente. Mas esse purê aqui tá sensacional. E esse, aquele ali é qual? Esse aqui é o de 24 salsiches. 24? Quatro. Pra puxar. Vinte reais. Ah, vinte? Vem quatro salsichas. Vem quatro salsichas. É vinte reais, quatro salsichas. Ah, vinte reais, quatro salsichas. Quer pedir em algum lugar no prato? Caramba. Você vai ter uma laje? Não, que isso. Olha o tamanho desse hot dog. É enorme. Nossa, o repolho é muito bom, né? Nossa, adorei. Não, e eu me senti de novo na minha cidade de Natal, que é Foz do Iguaçu. E lá a gente pagava dez reais também no hot dog. Mas não era tão grande, não. Não, esse aqui é mais caprichado. É que lá não tem purê. É, purê é só aqui em São Paulo, né? É, a gente veio só pra comer o cachorro quente com purê. E a experiência foi muito boa. Quando ouvi vocês, dei boa noite, vocês viram nós. É, a gente voltou por isso. Bom, a gente já comeu o dogão da Laura e agora vamos pro nosso segundo dogão. Agora a gente tá no dogão do Tião, um dos mais famosos aqui de Osasco. O Tião, que é um senhorzinho, que eu acho que ele já tem mais de 70 anos e ele continua fazendo hot dog aqui, feliz e faceiro nesse ponto, né? Ele tem 18. O Tião tem só 18 aninhos, acabou de fazer. Jovem aprendiz. Ali, ó. Olha o Tião ali. E tem vários tipos de hot dog que ele vende aqui. Tem o hot dog Saradão. Tem o hot dog François, que é um hot dog no pão francês. Tem o hot dog no pratão, que é um pratão de hot dog. A gente viu lá na Laura, ela fazendo também. Tem o hot dog Bagalouca. Esse eu não entendi muito bem. É na baguete. Ah, na baguete. Ah, na baguete. Mas o que eu achei mais legal é o hot dog no pão francês. Eu nunca vi, nunca comi hot dog no pão francês. Irmã, vai comer hoje? Vamos comer esse? Vamos. Esse top. E ele custa 12 reais aqui no cardápio. E é esse que a gente vai pedir. E eu tô ansiosa porque esses dois aqui comeram tudo. O hot dog da Laura. Mentira, mentira, mentira. Eu comi dois pedacinhos. Esse aqui eu quero comer mais. Vacilou ela falando isso. Bom, gente, eu vou comer bem pouquinho porque depois o hot dog vai fazer uma hora de esteira. É. Tá bom, Ana, vamos comer por você. Agora que tá espanando nós. Era sacrifício e agora tá espanando os meninos. Não aguenta mais, né, Tião? Tá bom. Tchau. 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 Me dica a salsicha que eu queria falar salsicha. Eu tô sentindo falta aqui. Aqui nem no outro tava utilizando o milho. A sem milho faz uma falta gigantesca no hot dog. É, ó. Aqui tem a salsicha você tem que pegar ela aqui de baixo, ó. Você tem que dar uma procurada pra você achar salsicha aqui, ó. Aqui em cima fica o recheio. Então você vai comendo aqui por baixo e dá uma mordida em cima pra você pegar o purê também. Vem Gabi. É a tua hora. É minha hora de brilhar. As alasinhas sentadas ali, fofo. Quer sentar aqui pra experimentar? Não, fica aí à vontade. Tem que comer aqui em cima, né? Hum, isso é bruto, hein? O que eu mais gosto é sentir o gostinho do queijo ralado, irmão. Sempre sobressai. Você tem que pegar ele de lado aqui, ó. Uma das maiores alegrias da vida é você poder comer um dogão. E alguém que ama o que faz. 28 anos praticamente vai fazer esse ano. Sabe o que é 28 anos, Jéssica? A gente tem. Minha idade. Ele tem essa barraquinha aqui. Quando você nasceu, o chão já tava fazendo um hot dog. A milhão. A milhão. Na época do episódio aqui era foguete. Eu queria saber, sabe o que é? Quanto que era na época que ele começou a vender hot dog? Qual que era o preço? Hoje em dia é 12 reais. Que é barato. Que é super barato. Imagina há 28 anos atrás. Nem era o real ainda, né? Deixa eu perguntar. Ô, Jéssica, você lembra quando você começou, quando você cobrava no hot dog? Era centavos. Era centavos. Centavos, pô. 28. Era tradicional, não tinha nada de chá de catupiry, nem quase nada, só. Era basicão. É o básico. É. Era um segundo pra fazer o lanche. Mas era porque, 90 centavos? É, 90, 80. 80 centavos do dog é uma. 12 reais. Mas não ia quase nada, é. Tem um ponto que ele falou, mesmo. O bagulho é recheado, meu irmão. Bom, uma coisa que tem nesse aqui que não tinha no primeiro também, é o vinagrete, né? Tem além do repolho, tem o vinagrete também. Ah, o vinagretezinho faz só diferença, né, Jéssica? O que você mais gostou? Você gostou do pão francês ou pão na banha? Qual que você prefere? Pão francês, preferi. Pão francês. Ele é um pouco mais rígido. Eu nunca tinha comido no pão francês. É a primeira vez minha de várias coisas também, tá? É? Primeira vez no calçadão, primeira vez comendo no pão francês. Eu preferi no pão francês. E eu achei que o... Todo respeito a Laurinha, nossa primeira visitada de hoje. Mas achei o purê daqui um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais firme. Pra mim o que brilhou foi essa saladinha de repolho que eu não tinha comido no... Na primeira, né? Não, nessa primeira a gente comeu saladinha de repolho. Mas não era o costume lá de fora, colocar saladinha de repolho no cachorro quente. É aquele negócio, né? Se você vai num restaurante chique, eles vão chamar o repolho de colesló. E pra você adicionar vai ser mais 15 reais. Aqui é 12 contos e já vem dentro. Peguei uma maionesezinha verde com creme de alho. Perfeito. Gente, chega carro aqui, hein? Movimentado. O que teve mais fila de todas as barquinhas que a gente passou é esse aqui do Tião. Em fila, gente. E é carro que para, pega e já vai comendo no carro mesmo. Tipo drive-thru. É, tipo um drive-thru. As pessoas já montou as mesinhas ali. Ele falou que tem gente que vem aqui com a sua própria cadeirinha. Abre como se fosse cadeirinha de praia. Pra não ficar esperando mesa pra sentar. Mas só explicado. Pra tratar de pegar mais um, hein? Pra dar um no prato agora, José, aqui mesmo. Vamos nos dois? O do Tião pode até ser bom. Mas Giovana... A Giovana diz que é o melhor do mundo. O Dogão da Giovana é o mais famoso de Osasco. Gente, deixa aqui nos comentários também qual que é o Dogão de Osasco que você mais gosta, qual que você já conhece, que você acha que a gente devia ter ido e não foi. A gente foi nos que mais recomendaram pra gente. O Gabo até abriu uma caixinha de perguntas lá no ICD. E foram esses os mais recomendados, né, Gabo? Mais recomendados. Só faltou o do Adriano também. Calçadão, Giovana, Tião e Adriano. O Adriano. Não vai dar pra ir no Adriano hoje, mas quem sabe numa próxima. Então deixa o like aí no vídeo. E agora a gente vai pedir uma outra modalidade de hot dog. Porque a gente pediu o tradicional. A gente pediu no pão francês. E aqui a gente vai pedir o prensado. Prensadão é o meu preferido, hein? É, o meu preferido também. A gente comia muito desse prensado. Vocês tem cara mesmo de uma coelha. E esse prensado aqui no pão tradicional do cachorro quente custa 20 reais aqui. 20 pila. É, 20 pila. Valor agregado, hein? Valor agregado porque é o melhor do mundo, né? Sim! A melhor do mundo. Faturando a Giovana, hein? Todas a gente pagou 10 contas e agora estamos indo pra 20. Vamos ver se vale 20 contas, né? E é engraçado, né? Porque o prensado na erva é o mais barato. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente já chegou no Tião. Já aumentou um pouquinho o preço, mas também já veio um pouquinho maior. Aquele ingredientezinho top. Agora aqui a gente chegou na Giovana. 20 pila o hot dog. Mas irmão, duas refeições, hein? Vale por dois, né? Caraca, velho. Nossa, não. Dá um close aqui, Vim. Olha o tanto de coisa que tem. Esse veio milho. Veio muito purê. Aqui bacon. Eu não sei como que a Giovana conseguiu prensar isso aqui. E eu não sei como que eu vou morder. Ela prensar ganhou meu coração, irmão. A Giovana veio com duas coisas importantes pra mim. O prensado e o milho. O milho não dá aquele grau, só que aí acaba substituindo o parmesão, né? Parmesão tem o seu valor também. Aqui não tem. Nossa. O quentinho tem o seu detalhe, irmão. O prensado é diferente, né? Aqui já é diferente. Já é um x-tudo. Aqui é parificado, Alian. Ele tem calabresa, ele tem bacon, ele tem o prensado, batata palha, o purê com... Parece só o aligô, o purê. Pô, verdade. Isso faz sentido. Parece um x-tudo em forma de hot dog. Só faltou o hamburgão. Só faltou o hamburgão. A Giovana perguntou. A gente queria garfo e faca. Eu tô comendo sem as mãos, porque eu tô comendo assim, ó. Pô, ele tá pegando o recheio, né, Zé? Eu deixei o recheio todo aqui. Gente, eu tô animada pra esse hot dog aqui, porque tem bacon. Eu amo bacon. E esse é prensado, né? Quentinho. Pra mim foi o melhor da noite. Que crocante. Nossa, que bacon crocante. Esse aqui, eu me senti comendo o verdadeiro cachorro-quente paulista que eu imaginava na minha cabeça. É, muito recheio, essa coisa exagerada, gostosa. Olha, gente, sensacional esse aqui. Pra mim foi o melhor da noite também. Foi mais caro também, mas foi o maior e o melhor. Mas é assim, os três eu iria de novo. Porque cada um tem o seu respectivo preço. Então achei tudo super justo. Esse aqui também, ó. Então, qual foi a nossa última repensão do Jamal, que foi 20 pontos e a gente saiu rolando? Nossa. 20 reais e saiu rolando? Não existe. Só dogão de Osasco mesmo. E aqui você vem, ó. Essa é a melhor parte, ó. Você vai raspando o que sobrou aqui, ó, que vai caindo. Só tem um ingrediente que eu não gosto do dogão. Qual? O cheddar. Não sou fã de cheddar. Fiquei com medo de você falar o purê de batata. Não, o purê de... Passou. Não, o purê de batata tá sensacional. Cara, todos foram especiais da noite. Mas esse daqui com milhozinho e bacon. Tô parecendo uma pizza do Pizza Hut, aquela de corn e bacon. Corn e bacon. Caraca, verdade. Só que sem a massa, que é muito calórica, né? É, daí é... Dogão. Você acha que ele é muito... Que ele é negativo, as paradas. Cara, a caloria é boa. Quer purê de batata. Purê de batata. Milho, vinagrete e pão. Bate os macos, irmão. E aqui, ó. Atrás de nós já tem academia. Pré-treino daqui a pouquinho. Já vamos lá. Gastar tudo que a gente tá comendo aqui. Peguei um bacon bom, hein? É. Crocante. E a Ana tá ali, ó. Enquanto a gente vai conversando aqui... Esse é o que eu mais mostrei. O que eu mais tô comendo. Eu acho complicado, porque eu gostei de todos. É, eu falei assim... Todos eu iria de novo. Cada um teve o seu preço. Cada um tem o seu valor, né? E cada um tem o seu valor, é verdade. Do Tião, pra mim, o Tião é o maior showman que existe. Você vê o Tião trabalhando. Mas você tem que ir no Dogão do Tião pra interagir com ele. É, o Tião é muito gente boa mesmo. Dá um pouquinho aí, amor. Senão vai acabar o hot dog. Falou dar um pouquinho a morte. Eu vim. Esse bacon tá muito bom, né? E é engraçado que cada um tem o seu horário. Calçadão para as oito, dez horas. Tião, para uma. E aqui, para seis. Ela falou que faz uma média de 500 hot dog no dia. Caramba, bastante, hein? 5 mil, 15 mil ano. 15 mil mês. Tá bom, Patu? Cada um a 15 reais, mais ou menos a média. É, já faz os cálculos de finança aí. Já faz seus 300 mil reais por mês só numa barraquinha. Já vai montar a sua barraquinha aí. Então de tradição, com o maior slogan na parada. Ela virou uma empreendedora. Giovana já tem loja física. O mercado do hot dog na cidade do hot dog virou outro negócio, meu Zé. É tipo de boa em Santos, né, viagem? Igual. 18 lojas. Mais uma coisa que eu fui impressionado aqui em Osasco. É a quantidade de barraquinhas de cachorro quente que tem. Lá no calçadão, o primeiro que a gente parou. É uma do lado da outra. Isso eu achei impressionante mesmo. Não é à toa que é a cidade conhecida pelo hot dog, né? Porque tem em cada esquina. E em cada esquina, mais de um, inclusive. Valeu a viagem de uma hora, galera? Valeu. Ainda mais foi no teu carro. Fala a verdade, em que lugar que fica o hot dog de Nova York perto desse? Um chinelo, né? Eles falam que inventaram, que não sei o quê. Chegou uma conclusão muito importante. O inventor, ele vai ser sempre o mais famoso por ter sido o que inventou. Mas as pessoas que vão melhorando, pô... Ó, gente, sushi de morango. Já põe um tempo. Nutella no sushi, né? Nutella no sushi. Crunchies em tudo. Pô, crunchies bom pra caramba. Faz um cheesecake com salmão. Porra, perfeito. A vida é uma só, irmão. Viva feliz. Eu te dei só aquela mordidinha mesmo, que a Ana acabou. Aninha, isso aí, você é bruta. Eu sou bruta. A Ana tava com vergonha de... Ah, pô, três hot dog, vamos pedir um pra todo mundo. Tá aqui, ó, amassando. Agora vamos ter que pedir um pra viagem, né? Vamos rachar. Vamos rachar.